Agora sim, agora a tua inscrição pra Maratona YouTube Fábrica de Liberdade está 100% liberada. É isso, boa! Seja bem-vindo, tô raipado pra caramba por você. Eu fico muito feliz de você estar aqui comigo nessa, muito feliz. E esse vídeo aqui só tem um objetivo, eu quero te dar um conselho que eu daria pra mim mesmo quando eu tava lá começando, se eu pudesse voltar no tempo e dar esse conselho pra mim, seria top demais. E eu também quero te apresentar uma oportunidade. Olha só, eu tenho milhões de pessoas inscritas nos meus canais, nas minhas redes sociais, enfim. Só no Nerd Negócio já tô chegando uns 3 milhões, então é muita gente. E eu recebo, dessa galera toda, muitas mensagens e comentários de pessoas dizendo que querem mudar de vida, que não aguentam mais acordar sendo pra pegar a condução pro trabalho, sendo praticamente escravo de um salário que nem é tão grande assim. Sabe, você tá preso na rodinha dos ratos, né? Trabalha, trabalha, não sai do lugar, não consegue ver perspectiva. Eu recebo muito esse tipo de mensagem, mas tipo, muito mesmo. Mas nem todo mundo que me manda esse tipo de mensagem, que fala isso, que reclama sobre isso, tem coragem de tomar uma ação, tem coragem de tomar uma atitude. Nem todo mundo se inscreve num evento como esse, entende? Mesmo sendo 100% grátis. Então eu quero te dar os parabéns, porque só de você chegar até aqui, até esse ponto comprometido em usar o YouTube como uma ponte pra tua nova vida, você já provou que é diferente da maioria dos inscritos nas minhas redes sociais. Você tá inscrito na maratona, você tem comprometimento pra conseguir os teus objetivos, pra alcançar a liberdade, realmente a liberdade real. Eu quero te dar a chance de começar do jeito certo na internet. Nada é mais importante, nada é mais importante do que você começar do jeito certo. Começar na internet, qualquer um começa. Qualquer um começa, tá cheio de gente começando na internet o tempo todo. O lance é você começar certo, porque começar errado, 99,99% das pessoas estão começando errado. Eu comecei errado. Eu comecei errado. Eu trilhei 20 anos pra ter sucesso, pra realmente bombar, mas bombar estratosfericamente, entende? Então, poder começar do jeito certo é encurtar um caminho gigantesco de você fazer as coisas já funcionando. Porque assim, se tem uma coisa que é complicada, é dar o primeiro passo. Você precisa se motivar a cada minuto pra você não desistir. Você precisa se convencer que o que você tá fazendo é a coisa certa. Porque, é o que eu falei, começar tá cheio de gente começando. E desistir. Quase o mesmo número. Quase o mesmo número das pessoas que estão começando estão desistindo. Então, você fica sempre pensando, será que eu tô fazendo as coisas certas? Será que eu tô indo pelo caminho certo? Tô a vontade de desistir é muito grande, porque você ainda tem que lidar com as chances de tudo dar errado. E é por isso que eu falo com convicção que isso que eu vou te dar agora é uma oportunidade. De verdade, eu falo isso como se eu estivesse olhando lá atrás, alguém me falando isso aqui agora. É uma oportunidade, porque eu penei muito quando eu comecei. Eu já passei por esse caminho das pedras que você tá passando.